Boa tarde Lucas, boa tarde nossos amigos também da 1030 Rádio Cultura de Canguçu e mais vocês também que podem nos acompanhar também pelo Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Você tem a página do Facebook e também o YouTube, né? Estamos diretamente aqui da Conitos, é complicado mas é muito bom que eu vou mostrar para vocês aqui da Conitos. Eu vou falar com a Camila que nós temos aqui, então apresentando aí grandes, para a gente saborear coisas boas que nós temos aqui, coisas que inventamos mais uma vez. Então, em Canguçu tem que inventar coisas, tem muita coisa boa, muita coisa bonita aqui. Camila, boa tarde, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Prazer em conhecer, né? E também é um prazer a gente estar aqui também para mostrar todas essas coisas lindas que você apresenta para nós aqui. Boa tarde. Boa tarde a ti, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer nosso receber aqui a Rádio Cultura, parceira nossa aqui e apresentar a nossa loja e todos os produtos, as delícias que estamos trazendo aqui para Canguçu. Tudo bem, então eu gostaria que tu desse uma demonstração mais ou menos do que nós temos a oferecer aos nossos ouvintes aqui do nosso show da tarde. Claro, claro. Então aqui o que a gente está vendo agora são os nossos sorvetes artesanais, né? Então é uma experiência quase de mais de 18 anos de fabricação de sorvetes artesanais com produtos de primeira qualidade. São mais de 32 sabores de sorvetes, mais de 10 tipos de complementos, coberturas e mais o nosso delicioso buffet de balas finas. Então quem gosta, os fãs de sorvete podem vir e se deliciar no nosso buffet de sorvetes aqui. E o buffet de sorvetes ele é vendido por quilo, né? Por peso, como se diz, né? Isso mesmo, é por peso. O cliente pode vir aqui e pegar um pouquinho de cada sabor, uma raspinha de cada sabor, experimentar vários, colocar os complementos. Quem quiser colocar bala de goma, né? O pessoal gosta muito do tubetes. Vai colocando a calda quente, as coberturas e daí é tudo por peso. Chega no final, passa na balança e pesa o quanto que quiser. Beleza, então. Então é uma coisa bem boa a gente saber de todas essas delícias que nós temos aqui, né? E é muito bom, melhor ainda é convidar vocês que estão nos assistindo, né? Ou nos ouvindo para vir aqui também a se aperfeiçoar a essas delícias. Porque tem que saber primeiro a delícia que nós temos aqui. A gente come de pouquinho, devagarinho para tomar aquele sabor. Eu já tive a oportunidade de vir aqui, né? E aconselho a todos que estão nos ouvindo também a dar uma chegadinha aqui. Agora falamos em que é aqui, Camila? Aqui são as partes das nossas delícias uruguaias aqui, que a gente tem feito com ingredientes de primeira linha, que são os nossos brownies. As lascas de brownie que são maravilhosas, com aquele chimarrão, com aquele mate. Você pegar uma lasquinha é fantástica. Todo mundo é super aprovado. E os nossos alfajores, né? Que é o típico alfajor uruguaio, né? Daí nós temos três variedades, né? Nós temos o chocolate branco e o chocolate preto, que é o triplo, com três camadas de bolacha e duas camadas de recheio generoso de doce de leite conaprole. E o tradicional, que é aquele tradicional, né? Uruguaio, feito com aquela bolachinha de maisena, recheada com doce de leite. E aquele coquinho ralado por fora, que é maravilhoso. Então, todas essas delícias, é. Tá frio pra um sorvete, tem o brownie, tem o alfajor, tem as lascas pra tomar com mate. Que beleza. E além disso aqui também, nós temos aqui, temos também o refrigerante também, a água também, né? E aqui nesse outro freezer que nós temos também pra apresentar. É isso. Agora que tá aparecendo ali, são os nossos bocaditos, né? Ele é refrigerado, que ele é uma bolachinha, aquilo, todo aquele conezinho dele de cima é puro doce de leite coberto com chocolate. Mais uma opção de sobremesa muito boa pros nossos clientes. E nós temos os refrigerantes, obviamente, pra acompanhar, né, os nossos, aqui, as bebidas, né? E aqui são os nossos congelados, né? Então, nós temos a sobremesa típica uruguaia, que ela se chama Príncipe Humberto. Que ela parece um bolo no pote, né? Doce de leite, chantilly, chocolate. É muito boa mesmo. Os bolos no pote, né? De Nutella, ninho com Nutella, paçoca e óleo. As três variedades de tortas, né? Torta, bolachinha, torta de ninho com Nutella e torta de limão. Então, esses aqui, eles são congelados. Tu pode pegar pra levar pra casa. 20 minutinhos, tá pronto pra consumo. Ele descongela e fica geladinho na consistência perfeita. E não poderiam faltar os salgados, né? Nós temos, então, a típica pizza uruguaia, né? Na versão aqui com os sabores de calabresa, frango com requeijão, marguerita e mussarela. Podem ser assadas aqui na hora. Nós temos um forno que faz em um minuto e meio a pizza ficar no ponto perfeito. Ou vocês podem levar pra casa e aquecer no forno normal, ela fica perfeita. E as nossas típicas empanadas uruguaias. É um recheio dela, é sensacional, é muito bom mesmo. É diferente, é maravilhoso. Tanto de carne quanto de frango. Tanto pra comer aqui, quanto pra levar. Pois é, e a gente vê que tu fala muito em produtos uruguaios. Vocês têm uma ligação com uruguaios sobre isso? Eu sei que até pela bandeira que a gente vê na frente. Sim, sim. Não é só no nome, né? Ela tá no DNA da empresa. A Conitos foi fundada há 18 anos atrás pelo Davi e a Carla, que são uruguaios. Então, quando a gente fala que o DNA é o uruguaio da loja, porque justamente todos os produtos do Conitos são feitos desde lá do começo no Chuí, tanto no Chuí, nós já tivemos lojas no Chuí Uruguai, no Chuí, no lado do Brasil, e em Santa Vitória do Palmar, que são as nossas lojas mais antigas, em Pelotas e aqui. Então, o DNA Uruguai vem dos nossos sócios fundadores. Ele, o nosso mestre sorveteiro, e ela que é a nossa mestre confeiteira, que faz responsável por todas essas delícias que nós temos aqui. Tá bom, então, demos um tirinho meio parecido. Então, e sorvete também, vamos falar, nós falamos em sorvete aqui, mas nós temos casquinha também, né? Sim, a famosa casquinha, né? Que o que é o nosso diferencial da nossa casquinha? Ela é feita, né? A mistura que vai na nossa casquinha, ela é feita com leite integral. Então, é aquela casquinha que você vai ver, eu vou fazer você provar, você vai ver que delícia que é. É aquela cremosa que você sente realmente o sabor do sorvete. E o que é o carro-chefe aqui, né? Que tem sido, que caiu no gosto mesmo do povo de Canguçu, é o nosso famoso açaí, que é o primeiro açaí expresso da cidade de Canguçu. Que beleza. Então, tá aí pra vocês falando de tudo isso. você correr água na boca da gente aqui, né? E eu experimentei, eu já estive, já sou freguesa aqui, do sorvete casquinha, né? Eu sou dos antigos, essa casquinha. E notei no sorvete, né? Que ele é diferenciado, parece que ele é mais firmezinho, né? Não é aquele que vai ter que pegar a colherinha porque tá desmanchando, né? Eu notei isso aí, essa diferença aí. Não sei se é do trabalho de vocês, o que acontece ou algum complemento que existe. É, essa firmeza, vamos dizer assim, né? Ele ser mais, é justamente em razão dessa cremosidade que vem dos ingredientes que a gente utiliza, né? A gente fazer a casquinha realmente com leite, com ingredientes próprios pra sorvete, que são de primeira linha, das melhores indústrias do Brasil. Isso faz com que ele tenha essa cremosidade e ele fique assim, né? Nesse sabor e nessa consistência que são muito agradáveis. E eu gostei, né? Bom, agora vamos mostrar então aqui os trabalhos que são feitos aqui na minha cinegrafista Aline, né? Que vai nos mostrar aqui também. Tu vai nos dando então aí mais ou menos o que que é o nome. É, a gente trouxe aqui alguns produtos, né? Pra vocês irem mais de perto. Essa aqui é a nossa torta congelada de leite ninho com Nutella. Tá muito boa pra aquele café da tarde. Essa aqui é de limão e a gente ainda tem a versão da torta bolachinha, que é a torta com bolacha e doce de leite conapróleo, uruguaio. Esse é o Príncipe Humberto que eu mencionei. Olha assim as camadas dele, né? Doce de leite, bolachinha. Ele vem com chocolate em cima e o chantilly aqui no meio dele. Ele é muito bom mesmo. E ele dá nome ao nosso sorvete, que é um dos sorvetes que mais saem, que é o Príncipe Humberto ali no nosso buffet. Aqui são dois exemplos de bolo no pote. Esse é o de paçoca. Ele é maravilhoso. De amendoim, né? A base de amendoim. E o ninho com Nutella, que é o que mais, né? Todo mundo é apaixonado por Nutella. Aqui nós temos um exemplo da nossa pizza uruguaia. De frango com catupiry. Que também é muito, muito boa mesmo. Feita só com a massa artesanal. Feita por nós. Molhos artesanais. Tudo feito com muito cuidado. Esse aqui a gente trouxe aqui para depois vocês degustarem um bom cappuccino. Porque nós também temos café, né? Chás, cappuccinos, café com leite. O nosso brownie com sorvete. Que é uma perdição, nosso brownie aquecido. Uma bola, uma generosa bola do nosso sorvete. Os milkshakes, né? Que são também sensação. O pessoal adora o milkshake. Aqui estamos fazendo um milkshake de baunilha com calda de morango, né? E aqui o queridinho da cidade de Canguçu. Que é o nosso açaí expresso. Aqui um dos complementos que mais saem. Disquete, leite condensado e leite em pó. Esse açaí realmente ele é muito, muito bom. Então, vocês vão experimentar e vão ver. E aqui essa caixinha que eu fiz de presente para vocês. Nossos parceiros da Rádio Cultura. Que vão levar para o pessoal degustar as nossas delícias. Os alfajores, os brownies e o bocadito. Pois é, Thaís. Depois a gente vê todas essas delícias aí. Dizer que nós vamos degustar isso aí. Está fazendo mal para nós, né, Aline? O que é que tu acha disso aí? Com certeza. Tá, então nós temos, então, mostrando tudo para vocês aí. O que nós temos aqui. Aqui que está localizado aonde? O Conitus, é isso? Isso, a Conitus está localizada na loja 3 do estacionamento do macro atacado Krolov. Então, aqui no Krolov de Canguçu, na loja 3. Vocês vão ver a nossa fachada azul celeste, as cores da Conitus. Nós estamos aqui. Qual o horário de atendimento de vocês? Então, de segunda a sábado, nós funcionamos das 9h até as 22h. E estamos abertos também nos domingos, das 10h até as 9h da noite. E nos feriados, da 1h da tarde às 9h da noite. Porque temos que ter uma opção, né? Quem está descansando no feriado, tem que ter uma opção deliciosa e de lazer com a família. E nós estamos abertos aqui para recebê-los. Você tem algum telefone para contato? Nós temos o contato pelo Instagram, né? Então, o arroba Conitus Canguçu. Podem ser feitas lá mensagens. Nós estamos recebendo. Futuramente, vamos implementar toda a questão de delíveres para poder atender o povo de Canguçu também. Então, agora vamos convidar todo mundo para dar uma chegada. Quer mostrar uma casquinha para nós aqui? Vamos mostrar uma casquinha para nós aqui também. Eu quero que você convide todo mundo, nossos Canguçuenses também. Que aqui nós temos um centro, nós pegamos muita gente de Pelotas, de São Orenço, de Piratini, Morredondo. Então, aí, para todo mundo ser convidado para dar uma chegadinha aqui na Conitus. Acertei agora? Conitus, isso mesmo. Então, nós queremos convidar aqui, pessoalmente, a casquinha para ti. Convidar todos vocês para virem conhecer a nossa loja, degustar os nossos produtos. Nós estamos aqui, toda a nossa equipe, com muito carinho para bem atender essa cidade de Canguçu, que tão bem nos acolheu e a gente quer retribuir todo esse carinho com produtos de excelente qualidade e com excelente atendimento. E é isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, então, Camila. Está aí para vocês, então, moda aí, ok, ó, está com inveja de mim? Alguém vai estar com inveja de mim em casa, né? Não tem problema. Mais um Rádio Shopping, eu, Luiz Fonseca, diretamente da Conitus. Acertei de novo, né? Falei com a Camila para o Show da Tarde. O oferecimento, você sabe, que é do Mercado e Feireling, na Rua Jude Castilho, 1379, telefone 3252-1412. Mais um Rádio Shopping, então, eu, Luiz Fonseca, com a Linde Denenberg. Falei com a Camila, diretamente de Conitus. Acertei de novo, né? Para o Show da Tarde. E agora, pode ficar com inveja, mas nós vamos degustar essa coisa linda que nós temos aqui. Além do sorvete, que eu gosto, ainda tem mais coisas. Vou pedir para a Gabriela também dar uma mão para nós aqui também, né? Agora, é contigo, Lucas. E agora, eu vou pedir para a Gabriela também. E aí? E aí? O que é isso?